Como fazer uma casa anti-mobi no Minecraft? Primeiro, você vai subir duas grades. Pode fazer do jeito que quiser. Depois cubra o chão de bloco de magma. Faça duas camadas de algo fino. Não cubra de blocos normais. Vamos testar. Perfeito. Recomendo fazer três camadas de proteção. Para os bebês zombies não passarem. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like. Tchau.